Não vai me deixar, mas dá razão, quero saber Todo o meu carinho, devoção, eu dei a ti E o meu bem, porque vai partir Não sei se vou te acostumar Olhando em volta e não te ver Não quero que eu possa alguém que faça infeliz E o meu bem, o que foi que eu fiz? Na noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar pra mim Nunca mais perdeste, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda Esquecer a minha dor Ouvi bem, beijo meu amor 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 Agora tá com tempo pra me esforçar Agora disse que eu ia precisar me amarrar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha bala, tô caindo fora Você não percebeu, mas te esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, agora eu tô fingindo Amor, amor Amor é pai, meu amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se eu aprendo a dar valor Até me assine de bater, amor Amor é pai, meu amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se eu aprendo a dar valor Até me assine de bater, amor Agora tá com tempo pra me esforçar Agora disse que eu ia precisar me amarrar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha bala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas te esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, agora eu tô fingindo Amor é pai, meu amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se eu aprendo a dar valor Até me assine de bater, amor Amor é pai, meu amor Igual me chora, embora eu não vou Agora vê se eu aprendo a dar valor Até me assine de bater, amor Eu te dizia, eu te dizer mais vezes Que te amo e te quero mais de qualquer coisa Por uma noite bem morar aqui Aqui Eu te venho até pela metade Ficou aqui comigo e a casa salvada Agora eu sei, eu sei aonde A vida da vida da Deus me leva Que no mundo todo mundo espera Uma noite vem aproximar De água preta O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu é seu E o fim é preto e da irmã O nosso santo bateu Amor da sua vida sou eu Tudo que é meu é seu E o fim é preto e da irmã Pegue-se um minuto Que eu vou superá-la no sofá da sala É hora de dizer assim Aguentei demais Tu a gente não dói Tivendo que amar Me serão trazendo E chorando por aí Não acostumei a ter só a metade Vou aqui comigo e outras Na saudade Mas passou E felizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece E não parece Não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei E me doer tanto como me doer E você não me deu valor Eu não quero mais E me não perdendo o amor que eu tenho Fala que me ama e não ama ninguém Pode E me cansei Pronto falei Eu não quero mais Sujeitar a isso que me sujeitei E me doer tanto como me doer E me voce E eu não quer mais Não quero mais E me depender do amor que eu tenho Que fala que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Pronto vale Pode Me cansei, pronto falei, falei